Daremos início então a segunda mostra de pesquisa. Convidamos para compor a mesa, Adriana Villar de Menezes da Unicamp. A Lédison Marques, também da Unicamp. Não sei se ele está, acho que não. A Lédison Marques, não. Rosana Batistela, também da Unicamp. E Leonardo Continho Rodrigues, do curso Clínica Social e Psicanálise. E para apresentar as nossas convidadas e convidados e coordenar a mostra, chamamos a professora doutora Olímpia Maluf de Souza, da Unemate. Eu vou passar então a palavra para a Olímpia para a coordenação dos trabalhos. Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer imensamente o convite do Marcos, da Grace e da Cris. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui e estar participando desse evento. É sempre um momento de encontro mesmo e é muito bom estar aqui com vocês. Eu vou apresentar os componentes da mesa que vão fazer o trabalho. E o Alédison que não está, né? Tá. Então, nós temos aqui a Adriana Vilar de Menezes. Ela é jornalista e defendeu recentemente a dissertação no mestrado em divulgação científica e cultural sobre orientação da professora Cristiane Dias. Então, eu vou passar agora a palavra para a Adriana, para ela apresentar. Você tem 15 minutos, Adriana. Isso. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, aproveitando essa oportunidade de apresentar o vídeo dança que eu produzi no início do ano e apresentei na Abralim, em Maio, em Maceió. E, na verdade, o que eu trouxe para vocês, além de apresentar o vídeo, eu trouxe muito mais reflexões que eu gostaria de compartilhar. para a gente pensar junto também. E, enfim... E, quem sabe, posteriormente, transformar um artigo que já nos sugeriram e eu gostei muito da ideia. Bom, então eu vou fazer a leitura do resumo. Depois eu vou contar um pouquinho sobre a construção do artefato de leitura, que é o vídeo dança. vou apresentar o vídeo, vou tentar usar esses 15 minutos, então vou falar meio rapidinho. E trouxe, então, alguns conceitos de análise e discursos sobre o corpo, e dança e as reflexões. Ixi, eu ia ler... Aqui tá meio difícil. Eu acho que eu vou pra lá. Vou pra cá. Bom, tomando por base teórico-analítica, análise e discursos de matriz francesa, aprontamos pensar o corpo enquanto materialidade significante e a sua discursividade na pela dança. O corpo, na visão do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, é uma multiplicidade com um único sentido. Não acredito em nenhuma ideia na qual os músculos não tenham festiva parte. Desdobrando o pensamento de Nietzsche, a psicóloga Marisa Forguieri elabora a ideia de que todo pensamento tem origem no corpo, no modo como ele se estabelece no mundo ou a partir da forma como o mundo se impõe e o corpo apenas defende, reagindo às ameaças. Na reflexão sobre este corpo em movimento, em New Orleans enxergam a relação da dança com a questão do silêncio. A dança trabalha o silêncio do corpo e seus sentidos se pensarmos o sujeito em sua materialidade. Para uma análise do corpo que dança, é preciso atravessar o efeito de literalidade do sentido, sentido referencial, e investir na opacidade da linguagem, no descentramento do sujeito e no efeito metafórico que o constitui, ou seja, no equívoco, na falha e na materialidade e trabalho da ideologia. Obrigada. Orland enxerga o corpo que significa. Não se pode pensar o sujeito sem o corpo e o corpo sem o sujeito e os sentidos. O corpo tem uma forma histórica, uma forma material. Isso compõe a materialidade do sujeito. Podemos chamar de memória discursiva do corpo. Esse não é Orland, eu que dei uma contribuição no raciocínio. Na anatomia, eu fiz um pequeno paralelo, por exemplo, com as células de gordura e os músculos, que também tem memória. A discursividade sobre o corpo que dança, portanto, é ideológica, pois parte do sujeito. Sujeitos inseridos em informações ideológicas, sociais e excursivas, sujeitos e medados em redes de memória. No vigor da dança e da vida, o corpo é tensão atravessada pela possibilidade de tornar-se palavra. A partir da análise sobre a perspectiva discursiva do vídeo a dança, tem uma bala no meu corpo, que é o nome do vídeo. Artefato de leitura desenvolvido durante a realização do trabalho de dissertação de mestrado, meu destino na rede, discurso de ódio e disputa de sentidos no Twitter nas eleições de 2014, defendido agora em agosto de 2019, trazemos para o debate as questões relacionadas ao corpo e à dança. A construção deste artefato de leitura se deu especialmente no momento em que a identidade se impôs no processo de pesquisa de mestrado, quando não somente em pensamento, a analista em corpo, que é também a identidade, entendeu que corpo era início, processo e fim do seu pensamento e estava ali a todo momento. O corpo estranho, aquele que tem cara a ver, o corpo que é do outro, o corpo que fala e dança, presente no objeto de análise, surge no artefato com a sua discursividade na pola dança enquanto materialidade significante. No desafio da pesquisa de lançar-se na compreensão do discurso de ódio dos múltiplos sentidos, a minha destino, a analista pela linguagem, a mesma que a constitui, lançou mão de produzir um artefato, que produzia efeitos também na pesquisa e na própria relação do pesquisador com seu objeto de análise. O artefato de leitura resultou no transbordamento de densidade do analista que não coube na teoria. Agora eu vou contar rapidamente como que surgiu esse artefato. Como eu disse, eu apresentei em maio na Brali e foi uma proposta do congresso, uma modalidade que criaram pela comemoração de 50 anos da associação, que quem quisesse, quem fosse apresentar trabalhos poderia criar um vídeo dança e apresentá-la. E eu tinha um prêmio por número de curtidas, enfim, não fui classificada em nada, mas eu produzi um vídeo. Em que momento? Foi no final do ano de 2018, final do ano passado, no momento da inscrição, quando eu vi, eu estava absolutamente em crise porque eu não conseguia escrever o meu trabalho. Eu já tinha feito todas as leituras possíveis, as disciplinas e toda a base teórica e a coisa não andava. Aquilo estava me frustrando muito. E aí a Cris, em certo momento, falou meio que paralelo ao mesmo tempo na época da inscrição dessa ideia do vídeo. Sugeriu que eu, então, desse início na introdução contando, falando sobre a minha motivação para o meu mestrado. Bom, eu, como vocês viram no tema, é o discurso de ódio ao nordestino. Nas eleições de 2014, eu sou nordestino, sou pernambucana. E aquilo, eu percebi que eu não estava conseguindo me colocar como analista diante do meu objeto de pesquisa, objeto de análise. E o vídeo e também essa orientação da Cris acabou contribuindo. Aí, nesse sentido, esse artefato de leitura fez total diferença na realização do trabalho. Ele, então, contribuiu para que eu pudesse me colocar da maneira que era necessário se colocar diante da pesquisa. Bom, como que surgiu? Eu convidei minha filha, que é essa que está aqui, para fazer comigo o vídeo. Porque ela é estudante de cênicas aqui do Unicamp, peruano, e também faz canto. E eu tive a ideia de ela cantar e eu fazer a coreografia. Fiquei um mês sozinha em casa. Quando era para estar escrevendo, eu fiquei lá ensaiando, fazendo a coreografia. E aquilo já era um desafio em si, para mim, que tinha parado de dançar 35 anos antes. Bom, foi mais ou menos dessa forma que eu produzi. Não vou entrar em detalhes do processo em si. Convidei um amigo, um videomaker, ele acabou contribuindo no roteiro. E aí eu quero apresentar para vocês o vídeo. A CIDADE NO BRASIL MUCH- TEMker 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 A CIDADE NO BRASIL Uma moça cozendo roupa com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo? Cá em cima vem esse andor A tinta pinta o asfalto Enfeita a água motorista É como na cor da cidade Batou nos lábios notista O olhar dos tons dos sudestes E o beijo que faz nos nordestes Arranha céu da boca paulista Cadeiras elétricas da Baiana Certeza e cultura está cheia E o sem amor, o sem teto Sem paixão, sem alqueire No peito do sem peito Uma seta e a cigana analfabeta Lembra a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São só de cis não com tudo Ter quebrado o verso mudo GAmerican Assume Fai Den as cyrus São só de cis São só de cis São só de cis São só de cis Mala na na nomala São só de cis São só de cis São só de cis Que é toleto roxa, pensa que guerra, que é toleto roxa, onde o homem vai de guerra? Que é toleto roxa, pensa que guerra, que é toleto roxa, onde o homem vai de guerra, que é toleto roxa, que é toleto roxa, onde o homem vai de guerra? Seres de cis não contigo, ter quebra do verso mudo, grito no hospital da gente Sim. Sim. Pegamos conceitos de corpo e dança, como eu disse, que eu trouxe para compartilhar, para em seguida apresentar algumas reflexões sobre isso. Então, como eu disse, propomos pensar o corpo enquanto materialidade significante e sua discursividade na pera dança a partir dos seguintes conceitos. Primeiro, o conceito é que não há sentido sem interpretação. A imagem em si nos provoca gestos de interpretação. E a imagem do corpo em movimento nos provoca outros gestos. A interpretação dá os tons, os sentidos. O olhar vê tons tons sudestes, como diz a música. Aos homens, enquanto seres históricos e simbólicos que somos, não nos basta falar para significar e não significamos, entre muitas outras formas de processarmos, a significação dançamos. O corpo em situação de dança é uma unidade significativa. Há valores artísticos, culturais, sociais e ideológicos presentes não só na dança, mas nos corpos na, da, que dançam. Pois há o contexto sócio-histórico, a situação que é constitutiva da dança, na qual este corpo, na, da, que dança, está colocado, de forma que um não poderia existir sem outro, ainda que existam danças sem corpos necessariamente humanos, em situação de dança. Não se trata, portanto, somente da dança ou somente do corpo, na, da, que dança, mas da relação que se estabelece, na qual se deve ser observado, a que se dança, como se dança, em que situação, onde, por quem, pelo quê. Você pode passar para mim? Sujeitos sociais são distribuídos no seu valor e nos seus espaços pelos sinais e seus corpos, gestos e fala. A partir desses sinais surgem os tratados que ensinam a civilidade e como decifrar rostos e corpos na sua linguagem. O efeito de evidência dos sentidos, enfim, para cara de, que é o texto da Mônica Fontana, alguma coisa resulta do funcionamento ideológico. No caso, cara de empregada doméstica, cara de não destino, que é o caso, o objeto de estudo, pela memória discursiva, que também podemos chamar de formação ideológica dominante, ou seja, resulta da construção histórica de um corpo estereotipado negativamente. Aqui eu estou trazendo esses conceitos de corpo. Você pode passar por cinco minutos. Em seguida, eu queria trazer as reflexões sobre um pouco desses conceitos e um pouco do que foi produzido no vídeo. A incompletude da língua nos conduz ou nos empurra os artefatos de leitura que, por fim, funcionam como dispositivos de análise. O vídeo dança me permitiu me valer o corpo em sua materialidade como dispositivo. Entendo a dança, movimento, coreografia do corpo como discurso. E o tomo, o corpo em dança, como objeto de análise, diferenciando o corpo-magem, que em sua materialidade já significa, do corpo em movimento, pelo qual a dança lhe atribui discursividade. A utilização de diferenças positivas em linguagens não remete ao teatro. Aqui eu vou pular porque é um exemplo e, para ganhar tempo, eu acho que dá para a gente dispensar os exemplos de teatro. O que eu ia acrescentar aqui, ia comentar também, por exemplo, a cena do filme Coringa, onde ele, no momento que ele faz a coreografia na escada, é o momento em que ele se ressignifica. É pela dança, é pela mudança de movimentos, que ele encontra a sua identidade e vai se ressignificar. Na dança, portanto, há um transbordamento do corpo. Há uma discursividade na dança que é também constitutiva do sujeito, na ordem da identidade. Isso tudo aqui, como eu disse, eu fui trazendo como reflexão. O corpo sem movimento perde os sentidos, afinal de contas, em todos os sentidos. Quer dizer, um corpo morto, ele não tem sentido. Nem os cinco sentidos, nem o sentido. Quando a língua não basta, é preciso que haja um transbordamento, por exemplo. A poesia confronta a gramática, ela encontra as frestas, por onde se enrompe a angiidez da gramática e transborda. A dança, para mim, nessa análise que eu trago, para a gente pensar um pouco, e a partir desses conceitos, e a partir dessa experiência que eu tive de produzir esse vídeo, ela é transbordamento do corpo, ela é a poesia do corpo. E meio que foi exatamente o que aconteceu na prática comigo. Ela foi o transbordamento. E também uma discursividade que me trouxe uma ressignificação até do próprio sujeito pesquisador, analista. E depois, inclusive, eu fui me dar conta como, e por isso que eu citei aqui, a produção do vídeo e a orientação da Cris de começar na introdução com um pouco da minha história mesmo. Eu fui percebendo que a primeira coisa que eu conto na minha história, dentro dessa introdução, é exatamente o significado do meu corpo. No momento que eu saí do Nordeste para o Sudeste, e eu descobri, eu percebi um significado novo que dava ao meu corpo. E aquilo, eu tinha 10 anos, aquilo me causou um estranhamento, enfim. E aí, na introdução, eu vou falando bastante sobre isso. Mas depois eu me dei conta de como o corpo esteve o tempo todo na minha análise e está nessa análise do discurso de ódio também. Pensando na sociedade em que vivemos, o corpo e a localização desse corpo, ou seja, a exterioridade, em que país, em que região, determina as relações. Elas acontecem de acordo com o que os corpos significam. Arquétipos, simbologias, e onde eles significam? Nas variantes das imposições, atravessadas pela ideologia, e em nossas culturais afetivas, atravessadas pela historicidade. O deslocamento do corpo, ou seja, a migração, a mudança, muda, e tudo isso eu faço uma relação entre o deslocamento do corpo com o movimento do corpo. O corpo é o movimento. Muda a sua significação, porque o movimento do corpo significa, e dá novos sentidos ao corpo. Por exemplo, o latino nos Estados Unidos, ele significa, ele tem seus significados, né, diferentes do latino no seu país, na sua terra. O meu destino, também quando migra, o deslocamento do meu corpo me trouxe significações para o meu corpo, de um jeito que eu não conhecia, como eu falei. Só mesmo, eu vou finalizar já. Então, para finalizar, eu trago uma questão colocada por Grecieli Costa, na apresentação aqui do Laberdo, sobre o recorte do corpo de análise. Primeiro, ela lançou a pergunta, que historicidade se escreve no recorte? E eu, parafraseando a pergunta, eu proponho pensar, que historicidade se escreve no corpo, na dança, ou no corpo que dança? E trago também o olhar de ver ali, que eu falei ontem, e eu acrescentei lá, aqui no Laberdo, ela falava dos diferentes espaços de manifestação do sujeito na contemporaneidade. E finalizo minhas reflexões com a afirmação que a dança pode ser, é um desses espaços de manifestação do sujeito da contemporaneidade. Acho que é o último slide. Aqui eu vou pular, porque eu fiz uma descrição da coreografia, falei um pouco da experiência, minha filha acabou me dirigindo, e ela também teve uma participação na produção, e até na minha colocação de corpo também, e a bibliografia utilizada. É isso. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado.